Fala turma, tudo bem com vocês? Comunicado para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Quer saber sobre esse comunicado? Fique aqui comigo que eu vou te contar. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal, acione o sininho de notificação, bora para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais um vídeo para vocês aqui no canal, Robson Campos Adips. E agora eu vou contar para vocês o novo comunicado do INSS para aposentados e pensionistas. Se você faz parte do grupo de beneficiários do INSS, vem ficar por dentro desse novo comunicado e fique atento às determinações do INSS. Há um novo comunicado do INSS, no qual os aposentados e pensionistas devem ficar atentos. Isso porque o INSS é um órgão que realiza pagamentos de abonos previdenciários e também assistenciais aos segurados que realizaram contribuições ao longo dos anos. Conforme informações do INSS, entre os pagamentos feitos normalmente pela autarquia, há aqueles que são referentes os benefícios por incapacidade, que é o caso da aposentadoria por invalidez e também auxílio-doença. O comunicado tem relação com esses benefícios. Ó, você precisa ficar por dentro. Fica aqui comigo, gente. E qual é o novo comunicado do INSS sobre os benefícios? Você está cansado de ver uma introdução e não sai nada. Então vamos lá. Tanto a aposentadoria por invalidez, como também o auxílio-doença, são pagos aos beneficiários do INSS que ficaram incapacitados de realizar suas funções normais no trabalho, de forma permanente ou temporária. Para os que não sabem, há uma diferença entre esses dois benefícios. A principal diferença entre os benefícios trata-se do grau da incapacidade do trabalhador. Esse dado será medido por meio de uma perícia médica, que ela é obrigatória. Depois da avaliação, é que o profissional credenciado irá dizer se a pessoa ficará afastada do trabalho por meio do auxílio, que é o afastamento temporário ou da aposentadoria, que é de forma permanente. Pessoal, há alguns requisitos que devem ser cumpridos para receber o auxílio, como ter 12 contribuições mensais junto à previdência social, comprovação da incapacidade por meio de laudos médicos e estar afastado do trabalho a mais de 15 dias consecutivos ou intercalados. Entre as regras da aposentadoria por invalidez, estão a comprovação por meio do laudo, o cumprimento da carência de 12 meses no mínimo, ter vínculo empregatício por meio da consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, entre outros. Aí você vai e pergunta para mim, há circunstâncias em que a carência deixa de ser obrigatório? A resposta para vocês, sabe qual é? Sim! Há algumas dispensas ao segurado do INSS de cumprir a carência obrigatória. É em casos de doenças bastante específicas, como acidente vascular encefálico, contaminação por radiação, com base em conclusão de medicina especializada, cegueira, cardiopatia grave, doenças de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome de deficiência imunológica adquirida que é a AIDS, tuberculose, transtorno mental grave, entre outras. Nesses casos, o benefício é concedido de forma imediata. Pessoal, aqui em cima, tem um cardzinho que você vai ver sobre as 15 doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez. Está aqui em cima e você pode acompanhar comigo. É necessário destacar que há outras doenças que podem sim garantir o direito da pessoa se aposentar por invalidez, sem o pagamento da carência. Em todos os casos, o que vai definir é o laudo médico com um profissional credenciado do INSS, pois é uma etapa obrigatória da concessão dos dois benefícios. Além do laudo, o atestado médico, o segurado deve reunir o máximo de documentos que conseguir. Entre eles, são considerados válidos exames, receituários de medicamentos e os relatórios feitos por um profissional. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site do INSS. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, pessoal, o link do site do INSS. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.